E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora falar de uma atualização urgente no GTA? Bora lá então pessoal! Exatamente, conforme eu havia dito num vídeo anterior de dois dias atrás, hoje dia 25 a Rockstar liberou aqueles veículos especiais de temporada que só aparece em alguns eventos. Então para quem não tem ainda esses veículos especiais liberados, aproveite que agora é o momento ideal para você comprar. Além dela colocar de novo no jogo esses veículos, que é por tempo limitado pessoal, é só até segunda-feira, ela colocou ainda com desconto, então você vai conseguir comprar o Liberator com um desconto especial. Então aproveitem essa oportunidade para comprar agora. A moto Patriota também está disponível por 90 mil dólares. Incrível pessoal! Esses veículos só aparecem em ocasiões especiais. E você vai conseguir comprar a Sanctus, a tão sonhada Sanctus, que só vem na DLC de Halloween, por aproximadamente 1 milhão e meio de dólares. É caro, mas está com preço especial. Tudo isso a Rockstar está fazendo por causa do evento do Memorial Day, que é dia 28 de maio, segunda-feira. Quem comprar esses veículos durante esses dias, vai continuar com eles em estoque, eles não somem mais. Agora quem não comprar, só em eventos especiais que eles aparecem, vai ter que esperar. Beleza pessoal? Então essa notícia aqui é urgente, conforme eu havia antecipado, a Rockstar liberou esses veículos. Então aproveite, compartilhe essa informação com seus amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se inscreva também no canal secundário HuntersClan2, o link está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo, um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não.